Oi gente, quem tá falando aqui é o Márcio, jogador do Metalist, 1925. Tô aqui na cidade de Kharkov, na Ucrânia. Tô passando pra informar que eu estou bem, mas a gente sabe que a situação do país não é tão agradável. Esperamos que tudo fique bem, que a gente possa estar vivendo nossa vida em paz e realizando nossos sonhos aqui no país, né? Que a gente veio só fazer o nosso trabalho, buscar o pão de cada dia pra mim e pra nossas famílias. E que tudo fique bem, peço as orações de vocês aí no Brasil. E vamos tocar pra frente, se Deus quiser a gente vai poder sair daqui do país com segurança e voltar pra nossa vida no Brasil.